Respetador de Televisão de Cabo Verde, seja bem-vindo à exerção de Cabo Verde Magazine. Também fica agora com o resumo de que a principal notícia é que se está marca na atualidade. Assembleia Municipal de Praia e Assembleia Nacional de Município de Portugal assina um protocolo de cooperação durante a Conferência Internacional sobre Poder Local, papel das Assembleias Municipais. O ministro Rui Figueiredo Soares, que dirige a sessão de abertura de evento, é considerado que o poder local tem um papel importante na cooperação descentralizada no novo contexto político nacional e internacional. A Comissão Política Regional de Santiago Sul de PICV felicita a cidade da Praia para o dia de município que está celebrado amanhã, 19 de maio. A Comissão considera a maior hora de festeja, mas que é também hora de refletir e debate sobre o atual estado de município. Já foi assinado o Acordo Parassocial para a criação de empresa Água de San Nicolau, projeto que tem como objetivo contribuir para melhorar a qualidade de serviço nesse setor. Essa ação conta com a afirmação de primeiro-ministro Ulisses Coréia Silva. Cabo Verde Lines apresenta para agências de viagens novos produtos da companhia com visão no reforço de parceria comercial. O PICV pide esclarecimentos ao governo para modo que ainda que entre em vigor o contrato de concessão de aeroportos assinado no julho de ano passado com o VINCE. Denis de Almeida questiona motivos e adiamentos constantes e eitaflama o governo debida a um satisfação para cabo-verdeanos e, em particular, trabalhadores de ASA. Na sessão Domingos, o presidente da Câmara Municipal reage à manifestação de ontem de forma a funcionários que foi manipulado no sentido de ter foco de trabalho que a Câmara se faz. Izeias Varela foi ainda uma autarquia, se prepara para esforço e melhora a situação laboral e garante-me também fazer atualização salarial ainda nesse segundo semestre. O presidente da Câmara de São Domingos garante uma autarquia que trabalha para resolver a situação laboral de que os funcionários. Eitaflama cerca de 1% de que participam na manifestação pacífica, mas foi manipulado para o trafoco de Câmara. Apesar de limitação financeira, a autarquia que prepara esforços para melhorar a situação laboral, principalmente na questão de INPS. Quando não chega a Câmara, não há cerca de 42 mil contos em dívidas com INPS. Ou seja, uma dívida que vem desde 2010 com INPS. Mas, dado o esforço que a Câmara faz e não consegue, já nesse momento restabelece, sobretudo resolve problemas de INPS com os trabalhadores. Há casos, sim, de alguns trabalhadores que são inscritos na INPS, porque são assalariados. Ou seja, eles têm seis horas de trabalho que se fazem para a Câmara, mas seis montantes que se recebem nesse momento que até permitem-se ainda são inscritos na INPS. O que a gente tem que fazer? O esforço interno para não ajustar o salário. Isaías Varela reage à manifestação pacífica de funcionários, onde que garante uma questão de atualização de salário, mas também ser revisto ainda nesse semestre. Mas, sobretudo, em termos de INPS, já isso está assegurado. Em termos de atualização, é um processo no SANA fazer esse trabalho de atualização e ainda nesse mês ali é possível fazer esse ajuste salarial. E nós, no estado da fase, regularizamos algumas situações. Então, tenho exemplo, por exemplo, de monitores, que quando a gente não tinha um salário de 18 mil de custos, mas hoje o salário mais baixo que se recebe é 25 mil de custos. Sobre acusação de puimedo e injúria na funcionários, feito para o presidente de SIAX, Gilberto Lima, Isaías Varela te garante uma catacorresponde à verdade. Mas nunca esse equipe ali, te garante, que até nenhum vareador, quando é o presidente. para intimir as pessoas. Porque a porta é aberta, vindo a dia logo, tudo trabalhou-se. Dentro da Câmara, fora da Câmara, além de trabalhadores, munícipes. Que até nenhum que está falando hoje, está sentindo medo de vir a Câmara. Dia logo o presidente. Uma equipe aberta. De cara humana. Está bem? Isaías Varela te aflama depois de manifestação pacífica, mas tudo que os funcionários bem trabalham normalmente. E na Fogo, o ativista social de professor Fausto do Rosário mostra publicamente-se insatisfação em relação à reabertura da panha de areia na praia de Fontibila. Essa figura fuguense flama durante esses três anos que a panha de areia estava proibida na Fontibila, mas era suficiente para o governo de obter uma solução a longo prazo que combina com o estado de reserva de biosfera que é a Ilha de Fogo. Fausto do Rosário figura fuguense que dispensa de seus apresentações, Tabata participa numa conferência para a Sinaladia Internacional de Museus e segundo aniversário do Museu de Café na Mosteiros, quando ele fazer 30 segundos de silêncio como forma de protesto à decisão de governo de reabrir a panha de areia na praia de Fontibila, na São Filipe. Eu lamento e, sobretudo, faço a ausência de uma solução definitiva. Só isso. Não porque me encontre ou então crê condena ao desemprego ou à fome, entre aspas, de todas as pessoas que estão a viver à volta das atividades econômicas, claro que não, quem que conchem, saber mim como pessoa que está condena ninguém à morte, mas, de facto, lamenta que nesses 12 anos em que a areia esteve parada e que a praia de Fontibila recupera-se extraordinariamente bem, que foi encontrado nenhuma solução, a não ser regressar a estaca zero e a panha desenfriada da areia, porque o nosso túnel já está cansado do abia-panha controlada, mas depois, por favor, já quintais, garagens, pátios, caminhão-bedo, carroçaria, tudo o que usa, banho de areia, como se fosse a última solução para problemas de ilha, o que efetivamente também cai. Questionado se apenas interesses econômicos se atalhebado em conta, ex-ativista social e professor respondeu. Nunca se sabia se não tem bem resposta a isso, mas, sinceramente, me senti desiludido, porque, evidentemente, que eles iam resposta a uma pressão cada vez mais forte para reabrir a panha da areia, depois de 12 anos, acho que 12 anos era tempo mais que suficiente para implementar, de facto, uma solução à altura de necessidades de ilha e também de preservação de, digamos, de tudo aquilo que é a riqueza ambiental de ilha. Nós, a reserva de biosfera, por alguma razão, do DBSR, do Obitécnica de Itafrã, a temperatura da areia é fundamental para a inclusão de ovos de tataruga. Hoje, o nosso tudo prendeu um bocadinho, abaixo de 29, tataruga é macho, abaixo, acima de 29, é fêmea, mas sobre aquecimento, está dito praticamente desaparecimento de ovos, ou, então, que esse povo fica aí, tudo é fêmea, ou seja, sem um nem outro, nunca tem a reprodução. Portanto, se o deixar de produzir indivíduos machos, evidentemente que espécie também está em perigo, o alto acaba para desaparecer, é só isso. Um protesto que o objetivo é mais um vez alertar e ter uma sociedade para refletir sobre esse inerte que já é tido como ouro negro. Ele é o ouro negro, nós todos sabemos, entre aspas, normal, a areia tem um preço, e depois, a areia que cá tem, ou no período que é catapanhado, quase que ele está triplicado de preço. Mas, enfim, é algo que ele deve refletir. Hoje, ele está ali num encontro sobre o Dia Internacional de Museus, quem teve o prazer de ser convidado para ser moderador de um conversa, à volta, precisamente, de Cusé, de autossustentabilidade e bem-estar. Portanto, museus como espaços de radiação para autossustentabilidade e bem-estar, que é um dos objetivos, ou um dos dois objetivos, de Agenda 2030 de ONU. Portanto, ou de ser coerente, sério, e de cumprir a agenda, ou então, depois de ter inventado sempre algo para o FRA, que foi cumprido porque, enfim, mas a minha chama é isso, quer dizer, deve ser, sobretudo, deve ser mais coerente, mais consequente, mais empenhado em encontrar soluções a longo prazo. A opinião do professor Fausto do Rosário sobre a reabertura de apanha de areia na praia de Fonte Bila anunciado em Semana Lipa, ministro de Ambiente. A apanha deve começar hoje e bem até fim de julho, entretanto, ainda catigaram um consenso exatamente não onde, na praia de Fonte Bila, essa apanha deve acontecer. De fogo para a ilha de Boa Vista, onde moradores de Rabil, estão chateados com a matança de cachorros, e eles fazem um protesto onde eles pedem solução para esse caso. Eles falam também, mas mesmo que os animais de estimação, ou seja, que os cachorros dentro de casa, estão a ser envenenados, e eles têm medo de criança, mas podem também, bem, poucos venenos na boca. Na Boa Vista, moradores de Rabil, estão chateados para a forma que se atua esses animais de estimação morrer, segundo eles, cachorros de estota ser envenenados dentro de sua casa, na terraço ou na quintal. Eu mesmo tinha três cachorros, eles ali sim, quase dois ali e de gênio, para morrer na minha casa, mas me tratava igual a de mim. Então eles ali sim, na minha lado esquerda, que ele vai para o meu registrado, cachorros, se está a melhoramento de cima de casa, será que nunca tem para filhos, nem de ter um bicho na minha casa, e se fosse um menino? Sim, isso é um menino que põe ele. A minha casa, pelo menos, lá tem um menino que está morrer, se ele põe aquela coisa que ele come, quem é que é que é responsável? Quem é que é responsável para aquilo? Nesse momento, tudo isso que está acontecendo ali na localidade de Rabil, vocês já procuram autoridades de ilha, para informar, para procurar saber o que está a passar? Sim, pelo menos, eu vou para a Câmara Municipal, Câmara Municipal, me mandou para a Procuradoria Geral, mas nada que resolver, a Procuradoria me mandou para a PJ, nada, porque normalmente, eu nunca sabia de quem é como está aqui, a Procuradoria me mandou para a PJ, a PJ se fosse me mandou para a Esquadra de Polícia, nada que resolver. Minha Cácio é só no fim de semana, mas mim, não dá-te mais aquele banho de marco, não bem, não dá-te mais esse banho de, esse shampoo, muito tachado de casa, é tudo vacinado, resistado, é matado, é ela, dá-te veneno lá de casa, para ti, para ela. Escoça, que pode ser assim, é, é, que pode ser assim, mim, não sei bem o que me dizer, autoridade tem que tomar posição, porque tem uma data de convadiu, no princípio, não fica aquela hora de, vamos dizer assim, talvez pode ser, criador de cabra, mas nem cabra, não tem nem chuva, nem paia, nem cabra, não tem, para estar, fazer aquele tipo de brincadeira lá, nunca ficar, nunca ficar, nunca ficar satisfeito. Nós todos, não estamos indignados, nós cachorros de casa, nunca cachorro, é um cachorro, mas um filho também, ele é de um filho, ele chama ele, ele vai para o seu centro, ele fica, diga o voto. Os seus moradores, já perderam esses animais, que se consideram, esses companheiros, as mostraram, que se preocupam, que me disse, porque venem, todos, 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 dentro de casa, sim, as flé. a minha preocupação, é se esbota aquele remédio, que ele não sente, para ele, que comer. Ou se a minha menininha, de quatro anos, se acha que ela usa, na chão, dentro do quintal, que comer. O que será de mim? Uma bastante preocupação, é menta, chamar que as coisas ali, me espiado, as coisas caçadretas não. Alguém que tem direito, de criar bichos, de adestimação, botar a criar, com todo amor, botar ele, todo carinho, o teu cachorro, está morrendo, por diante, porque tem nada a fazer. As coisas ali, nada a cacadretas, não sabemos, se é aquela coisa ali, mais ou melhor. Seu pessoas, já perdiu esse cachorro, em veneno, dentro de casa, na alguma localidade, de Ilha, tem relatos de pessoas, que manifesta, cismágua, fato, que tem pessoas, que mete, que passei de casa, para ir a passear, esse cachorro, a cestote, da sequência, marrote. Hoje, não tem o cachorro preso, não tem que ser, que ele cautela, porque não quer saber, que hora, que pode acontecer, se é uma casa, de um amigo, ele vai, aquele para o mar, é um cachorro, que pode flopar, é o meu vizinho, não tem prova concreta, que aquele cachorro, que está seio, mas, no entanto, ele foi matado, e quando ele dizia, um cachorro morrer, eu falei, incrível, mas não é que um pastor, ou alguém, que pode matar um cachorro, que tem que ser, então, empanhar um cachorro, um cachorro, ok, de um que eu quero falar, não tem, não se pior, não se pior, de forma, de resolver situações, que não partir, para aquele parte, aquele parte, que é parte, mas, melhor, para o nosso cachorro, me entende, porque, quem que está, mais esse cachorro, quer melhor para esse cachorro. Pessoas, te abdicando direito, para resolver, essa situação, para saber, quem testote mata cachorro desse forma, antes que algo pior. Isto porque tem crianças na casa de pessoas. De Ilha de Boa Vista, com a situação de matança de cachorro, no trabalho para o interior de Santiago, onde a delegação do Instituto de Criança e de Adolescente, Ica, organiza uma palestra intitulada Família deve educar para que a escola possa ensinar. Não em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina e Ministério de Educação no quadro de atividades programado para comemorar o Mestre de Família. Família deve educa para que escola pude em China. Foi tema de um palestra promovido para Ica, na Santiago Norte, ali na Escola Básica de Boa Entrada, na Santa Catarina, onde representantes de pais encarregados de educação flama ele e tem preocupação com o desempenho de seu filho na escola. Mas é um momento de diálogo importante que toda a família deve acompanha e aproveita para estar perto de seus meninos. E se escolhe um quebra-cabeça que ainda precisa de família para que seja montado um jogo de sucesso, presidente de Ica, Maria Livramento Silva, da Flama é importante esse palestra à volta de família. A família deve dar um olhar especial para a criança, principalmente quando ela atinge os 12 anos, a idade da adolescência. Começa a querer mostrar que já é adulto e isso muitas vezes acompanha de muitos maios sociais. Começa já a querer estar sempre na rua, a querer ter muitos amigos que às vezes os caminhos começam a desviar-se, começam a experimentar as coisas. Então, nessa fase que a família deve estar mais atenta, queremos que todas as pessoas compreendam o que é a família. A família é muito mais do que o pai, a mãe e a criança. É a educação, é a convivência diária, é tudo o que nós desejamos para que uma sociedade seja bem desenvolvida, seja bem conectada o mundo todo. Então, por isso, nós convidamos hoje a família para falarmos da parentalidade, da responsabilização dos pais, para falar da escola, da convivência escola-família, porque os pais devem também acompanhar os filhos na escola. Porque muitas vezes as crianças vão para a escola, demoram a regressar para a casa, mas o pai tem que saber o que acontece na escola, tem que procurar saber informações na escola para ver como é que anda o seu filho. Só assim vamos ter um desenvolvimento harmonioso da criança. Uma iniciativa que envolve parceiros, cima Ministérios de Educação e Câmara Municipal de Santa Catarina. A Câmara está sempre presente para apoiar, para cooperar, sabendo que com isso vamos melhorar e vamos desenvolver a nossa sociedade. Qualquer crise social começa na família. Então, para que haja melhoria das crises, dos conflitos e tudo o que aparece na sociedade que não é muito bom, é necessário focar, acompanhar, estar próximo da família. De momento temos dois projetos que estamos à procura dos parceiros, que é um centro de cuidado para as crianças que vivem na situação de vulnerabilidade e também crianças com deficiência. Temos um outro projeto que é um centro de acolhimento e isso é o objetivo de melhorar e aproximar das famílias. Secretária de Estado de Inclusão Social, Lídia Lima, considera que quando o governo atua com programas para ajudar famílias a superar a diversidade de vida, esta ambesta precisa de estar preparada e em meio a momento de capacitação é muito importante. Se não tiverem também preparadas emocionalmente e se não tiverem uma forma adequada de estar na vida e também mesmo de educar os filhos, não conseguem absorver bem esses apoios que são fornecidos e que são proporcionados pelos serviços do governo. Então, nesse sentido, temos esse papel também de estar com a população, transmitir algumas mensagens de alerta porque as crianças de hoje, se não tiverem esse acompanhamento no seio da família, terão problemas no seu desenvolvimento, serão adultos com determinados problemas e já na fase adolescência também vamos verificando algumas mudanças de comportamento que prejudicam o desenvolvimento normal do adolescente para a fase adulta. Um evento que o objetivo ainda é celebra Dia Internacional de Família direcionado a Paz de Encarregados de Educação e Comunidade de Boa Entrada na Jarela, onde foi debatido também tema acima, responsabilidade parental, relação entre família, escola versus desafios e conta também com presenças de representantes de várias instituições na Conselho. E violência baseada na gênero, o que tem gênero e está feito a tudo alguém. Com base neste pressuposto, que a Associação de Luta contra a VBG e CIEG promove uma reflexão sobre o papel de homens e de rapazes na combate à VBG. A discussão deste tema contisse no âmbito de quarta semana de reflexão sobre o VBG, que se está contindo ali na cidade de Praia, mas concretamente na presidência da República. Estatística te mostra que na Cabo Verde mais de 80% de denúncias de VBG é feito para mudar. Mas é claro que tem homens que te vivenciam esse problema. Teu desce te sofrer calado para uma de briganha na sociedade. Já é a hora por isso de trabalhar em envolver homens na questão de violência baseada na gênero e quebra ciclo de abordagem machista que desde sempre caracteriza formas e diferenças na educação de menino macho e menino fêmea. Esse foi um de que esse tema é em discussão na semana de reflexão sobre violência baseada na gênero. Vicenta Fernandes está fraque e ainda é pouco homem que tabraça e luta, por isso, mas tem uma comunicação mais favorável a acesso e participação. A violência com base no gênero atinge todos os gêneros, homens e mulheres, mas sabemos que a maioria, mais de 80% que denuncia a violência são as mulheres. No entanto, nós também sabemos que os homens também sofrem da violência com base no gênero. É isso e a lei é para todas. É por isso que nós trazemos esse debate com os homens e rapazes no combate à VBG em Cabo Verde. Para a presidente de CIEG, é importante também sucerar a obversão de homens que também tem a fazer parte de solução. Nós achamos determinante, aliás, vamos nós que sugerimos à associação para que também trouxessem os homens para esta semana de reflexão, porque eles são a mesma face da outra face da mesma moeda. Nós não podemos estar a falar e a refletir sobre a violência baseada no gênero se não temos também connosco todos os intervenientes dessa violência, não é? Não só como agressores, como vítimas, relembrando que a violência baseada no gênero não tem gênero, não é? Portanto, ela tanto afeta homens como mulheres, homens contra mulheres, mulheres contra homens, mulheres contra mulheres, homens contra homens. Portanto, temos de ter todos os intervenientes naquilo que é, que são atos de violência e então achamos muito bem que se faça um dia em que os homens são os intervenientes e os protagonistas para que também se possa ouvir a sua versão, para que eles também façam parte principalmente da solução. Cleidir Fortes é ativista social e alguém que hoje é um dia a ser vira controlado para drogas. Ele é para ser luta que, segundo Efra, tem ainda seus desafios a vencer. Na nossa sociedade, estamos numa sociedade muito machista, então vemos que quando falam da violência baseada no gênero, identificamos a vítima como as mulheres, mas muitas vezes também. Obviamente que as mulheres são a parte da maioria das vítimas, mas temos homens também que já sofreram dessa violência. Então, tem o estigma, eles têm medo de reivindicar e ir às instâncias judiciais, porque muitas vezes fomos criados com a mentalidade que temos de ser heróis, temos de ser fortes e então essa masculinidade está a ferir muito a sensibilidade dos homens. Se uma canta gada lomba o homem também te chora, é preciso ter atenção e respeito a seus sentimentos. Claydir Fortes está a defender mudança no tratamento desse tema, ou seja, ele está a defender foco no problema. A maioria das vítimas são sempre sobre o efeito de álcool e outras drogas. Então, como os homens estão a taxa mais do alcoolismo de presidiares está envolvido em relação aos homens, eu tenho certeza que o consumo de drogas, o consumo de álcool propriamente diminuir, a violência baseada no género diminui também. Sou um adito em recuperação, um adito em um indivíduo que sua vida foi controlada pelas drogas e tenho na pele testemunho, porque já fiz isto, não justifica-se, mas o foco do problema, porque as drogas são substâncias modificadoras de comportamentos. E se o indivíduo tiver algo agressivo dentro dele, o álcool ou outras drogas podem ser o catalisador a desportar uma atitude mais violenta. E se é que, por seu lado, o papelitiu a ação de sensibilização e prevenção feita na comunidade educativa para quebra esse ciclo de abordagem. E nesse ponto, não está saindo para o intervalo, não está regressa com mais informação na segunda parte. Cabo Verde Magazine já não está na segunda parte no tabaigócito cidade de Mindelo, onde que GQPI organiza um conversa aberta com operadores econômicos de Ilha de São Vicente para presente a plataforma Acept Legal. Um conversa aberto com operadores econômicos de São Vicente sobre medidas de suporte de sistema alimentar mundial, lema para o Dia Mundial de Metrologia, que está assinalado a 20 de maio. Uma iniciativa de Instituto de Gestão de Qualidade e Propriedade Intelectual com o objetivo de debate com essa preocupação associado à disponibilidade e acesso a alimento seguro e para todo alguém. Momento para apresentar a plataforma digital Acept Legal que começa a funcionar na dezembro do ano passado e que faz o controle oficial de todo o produto pré-embalado no país e que é importado. É uma plataforma informática de apoio aos operadores econômicos, nomeadamente produtores nacional e importadores. É uma plataforma que vai materializar a legislação do controle metrológico legal dos produtos pré-embalados. Através dessa plataforma estamos a operacionalizar essa legislação. Os operadores poderão aceder a essa plataforma e solicitar o controle oficial dos produtos que são produzidos em Cabo Verde e produtos que são importados para Cabo Verde. A plataforma Acept Legal faz verificação de produtos pré-embalados no país e tem tarefa mais complicada de controle que esse produto que está importado. Diretor de Serviço de Metrologia fala no modo que o processo funciona. Os produtos importados e, como se sabe, o Cabo Verde é um país de importação, nós temos variedíssimos produtos que vêm de fora do Cabo Verde. Neste particular, nós estamos a implementar a ideia da segregação, ou seja, preferencialmente a trabalhar sobre os produtos que já têm alguma representação em Cabo Verde. Inicialmente, vamos trabalhar com os importadores apenas nos produtos que eles são representantes. estão os demais produtos e vamos efetuar algum controle, mas de forma aleatória. Portanto, a ideia inicial sobre os produtos importados é aos produtos que já têm representação em Cabo Verde. Neste primeiro mês de funcionamento, a plataforma CEPT Legal já faz o controle de mais de 50 produtos de diferentes marcas. É o encontro com o operador dos econômicos de São Vicente da marca Dia de Metrologia que é tido como importante para todo o sistema alimentar. A metrologia é a ciência das medições. Nós todos sabemos que a medição é o nosso diário, não é? Em tudo que fazemos tratamos da medição, desde saúde, desde proteção do ambiente, desde o comércio, de qualquer área de atividade que nós estivéssemos a trabalhar, estamos a trabalhar as medições. Com certeza que a medição, o rigor da medição, a exatidão da medição, é que implementa ou que acrescenta valor aos produtos e aos bens. Portanto, quando há medição há sempre qualidade. Portanto, com certeza que a medição é algo primordial para atingir a excelência. Conversa aberta com Tiz de forma híbrido e foi presidido pelo ministro de Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, a partir de Cidade de Praia. De Mindelo para o interior de Santiago, mais concretamente somada, onde que no Tabacão chegou-se um pouco sobre o funcionamento do Museu Norberto Tavares na cidade de Planalto. O TAB também é maior que funciona e um pouco também de adição de população do interior de Ilha de Santiago que se assistiram da visita ou não museus. Nesse Dia Internacional de Museu, a equipe de Santiago Norte estive no Museu Norberto Tavares que fica no centro de cidade de Somada. Nesse espaço encontra a Ângela de Pina que é a única técnica responsável desse espaço. A Ângela explica o funcionamento do espaço e partilha conosco também sua opinião sobre a importância de museus. A importância de museu na sociedade é importante para o nome de museu é um patrimônio histórico. É onde tem toda a história antiga que tem pessoas que conhecem ainda maiores que conhecem histórias de museu. A cidade é um simples lugar só para visita à noite. É onde se trata histórias de patrimônio das antiguidades até agora que o que não tem ali dentro por exemplo não tem conforme as imagens que os vídeos que está passando é sobre histórias das antiguidades até agora. a minha ideia de quem começa ali que o museu abre era de 2000 e a primeira era o museu de Itabanca que não tinha ali onde não tem toda a informação e imagem que está retrata sobre Itabanca. Depois o Ministério vem surgindo uma ideia de construir um museu na Xanitanga que é onde como interior tem grupos de Itabanca em Sirva na cidade de Catetã. Depois vem construído aquele museu na Xanitanga que é dado o nome de museu de Itabanca e ali fica nome Museu Norberto Tavares Museu da Cidade que é onde tem informação sobre museu como foi padrinho de centro quando é falice tudo se ver lá fora foi para ali depois onde não tem histórias todos os instrumentos que é usado. Esse técnico é da Flam mas no interior de Santiago ainda pessoas que atenderam a importância a museus. No interior de Santiago está um pouco para a maioria de pessoas que estão muito dedicando a visita a museu praticamente não podia fazer uma visita que não tinha mais de turistas estrangeiros imigrantes que estavam de fora mesmo de Calvo Verdeano mas que também que tem a visita mas em si Calvo Verdeano anterior de Santiago que está muito da importância a minha visita para a cidade é um museu e coisas antigas que tem importância aquele que é lá isso que está muito bem a visita a minha cidade é muito importante para morrer tem pessoas que conheci coisas antigas coisas antigas coisas que é antiguidade coisas que não usavam gosto e difícil para alguém usar um pote antigamente era um pote que não estava usado para pôr e água e tem que ter o fundamento não tem que aqueles instrumentos antigos que é ferulisa aquele antigo que mandaram mensagem que se usa a máquina de escrever que gosta de tudo que é moderno já tinha pessoas que conheci que é antigo mas o único que no museu não tem ele tem ele no museu de Xanitank mas tudo não tinha ali antes tudo se ela é para a visita mas as pessoas que está a visita ali que é perto imagina ela Xanitank mas a mentagem é importante para o que está com o que está mostrando para os filhos coisas que eram antigas coisas que usavam coisas que usavam antigas que gostavam de exato de tudo moderno a mentagem tem uma importância para os turistas também para os conches para a nossa história antigamente era moda nossa realidade era moda e a mentagem é importante para as pessoas visitar na Santa Catarina não tem encontro ainda o museu de Tabanca que fica na zona de Xanitank que tinha procurado tanto para turistas nacionais como internacional já na município vizinho não tem encontro o museu de campo de concentração denominado museu de resistência que foi inaugurado na dezembro de 2000 onde que fica instalado este campo de concentração de Tarafal ex-antigo prisão portuguesa construído desde o ano de 1936 para receber na primeira fase presos portugueses antifascista e na segunda fase presos anticolonialistas e assim não termina as nossas viagens para alguns museus no interior de Santiago que pelos vícios ainda se amesse ser explorado mas para a própria população de região e aí Tchau.